O segundo erro é substituir a pílula pelo DIU hormonal ou alternativas contraceptivas também hormonais. Gente, isso é uma coisa que eu tenho visto muito, né? Porque assim, os últimos posts no Instagram trazem muitos comentários, né? Muitos comentários. Eu fico muito feliz porque a maioria é das mulheres que pararam mesmo, né? Mas eu vejo muitas que fazem esses comentários incentivando outras. Coloquei o DIU hormonal e foi a melhor coisa que eu fiz. Eu quero lembrar que não tem muita diferença. É o hormônio do mesmo jeito, vai mexer no seu organismo do mesmo jeito. E falando sobre a perspectiva da ginecologia emocional sobre DIU, que é uma pergunta que as mulheres têm muita curiosidade. Eu queria saber qual é a sua visão sobre o DIU de cobre. Então, eu já vou adiantar aqui que o DIU de cobre, ele não tem homônios. Já é um ponto positivo pra ele. Mas, pra que a gente vai ficar com literalmente um intruso infiltrado ali no útero? No meio de todo aquele sistema que funciona perfeitamente bem, que a nossa natureza é que não precisa dele quando a gente conhece o ciclo. Pra aí decidir se vai usar camisinha ou diafragma nos dias férteis? Por que que eu vou fazer essa escolha se eu tendo informação, buscando orientação, eu não preciso dele ali? Eu recebo muitas mulheres com DIU de cobre que dizem que tiraram, obviamente. Toda mulher que vem pro workshop acaba tirando porque ela vai entendendo o processo, vai se aprofundando em si mesma. Eu não preciso convencer ninguém. Ela termina o workshop querendo tirar o DIU por livre e espontânea vontade, né? Então, o que que elas relatam? Que a maioria que usa o DIU tem uma menstruação que tem odor e percebem que a menstruação tinha odor porque tiraram o DIU e puderam comparar a diferença do cheiro do fluxo. Muitas tem a menstruação em coáculos, tá? E tem mulheres que simplesmente o útero rejeita o DIU desde que elas tentam colocar. Tem mulher que desmaia, tem mulher que não aguenta de cólica e é uma cólica que não para, não é só antes da menstruação. Porque é exatamente isso. Não adianta achar que o cobre não vai trazer efeitos pro seu corpo, né? Se não tivesse alguma coisa ali agressiva, ele não mataria os espermatozoides. Eu também recebo muito essa pergunta e eu li nos seus comentários também. Então, falando do DIU Mirena. Pode ser que algumas mulheres escutem que o DIU Mirena é uma opção hormonal menos pior pelo seguinte motivo. Porque ele bloqueia a ovulação, mas ele não bloqueia sempre. Então, a estimativa é que no primeiro ano ele bloqueia cerca de 85% da ovulação e depois cerca de 15%. Não que isso seja bom, tá? Porque bloquear a ovulação pra saúde hormonal da mulher é sempre ruim. Mas o DIU Mirena, ele ainda tem a progestina, que é uma progesterona sintética, né? E é um dos hormônios sintéticos que causam, por exemplo, quando depois que você parar, justamente a queda de cabelo e acne. Então, não são todas as pílulas que causam esses sintomas de uma forma muito intensa, mas o DIU Mirena causa isso depois. Então, você acaba, sim, bloqueando a ovulação ainda, mesmo que não seja sempre. E você acaba, sim, estimulando esse efeito rebote depois. E uma terceira questão, Karine, é que essa progestina, a gente pode pensar que ah, o meu hormônio tem progesterona, então tudo que você tá falando não vale pra mim. Não, na verdade não é bem isso. A progesterona sintética, ela não é igual à progesterona. E ela, inclusive, está ligada a maiores casos de depressão e ansiedade, como eu já mencionei pra vocês. Então, ainda tem essa alteração. Outra questão, a progesterona natural estimula muito a saúde e o crescimento do cabelo. Por isso que muitas vezes as mulheres estão grávidas e ficam com o cabelo brilhoso, lindo. Já a progestina, não. Estimula a queda de cabelo. Então, os efeitos são opostos. DIU de cobre, né? Vantagens. Ele não tem um bloqueio hormonal, tá? Desvantagens. Como você disse, eu também concordo. Por que que a gente pensa, por exemplo, se a gente colocar um pino no joelho, ou se a gente colocar um algodão no nariz, ou se a gente colocar um estente no coração? O órgão não funciona igual. Por que que a gente acha que colocando um DIU, um dispositivo no útero, ele vai funcionar igual, né? Então, não é a mesma coisa. Essa questão do cheiro forte está ligado à presença de uma bactéria, né? No canal vaginal. Então, o DIU de cobre, uma das coisas é que ele aumenta a vaginose e aumenta a chance de candida. Porque tanto a falta quanto o excesso do cobre estimulam isso de acontecer, tá? Eu comecei a ter contato recentemente com alguns estudos falando da toxicidade por cobre. E assim, qualquer tipo de contraceptivo pode nos causar toxicidade por cobre. Não só o DIU de cobre. Porque eles têm um aumento muito grande do estrógeno sintético. Sempre que a gente aumenta o estrógeno, a gente aumenta a retenção de cobre no nosso corpo. Mas é claro que o DIU de cobre, por ter o cobre ali, a gente faz esse vínculo maior, né? E o DIU de cobre, o que o cobre é? O cobre é tido como o mineral das emoções. Olha só que interessante. Então, na falta de cobre, a gente pode ter sintomas também, como ansiedade, depressão, menor resiliência ao estresse, mas também no excesso. Então, a falta e o excesso dos nutrientes sempre causam sintomas muito semelhantes. E o uso do DIU de cobre, algumas mulheres têm relatado justamente isso. Essa questão de mudança da saúde mental. Alguns casos, tá? É claro que não são casos, mas eu acho que vale a pena mencionar relatos de suicídio. Isso quer dizer que todo mundo que usa DIU de cobre vai ter problemas de saúde mental? Vai ter risco de suicídio? Não. Mas quer dizer que pode acontecer? E que você jamais fez essa relação? Quer dizer, então, é ficar muito atenta. Olha, eu comecei a ter esse tipo de comportamento depois que eu passei a usar o DIU de cobre. Aumentou a candidíase, aumentou a vaginose, comecei a ficar mais ansiosa, comecei a ficar mais deprimida. Faça uma relação, se questione, né? Então, não achar que aquilo é algo que não está bloqueando ou não tem nada a ver com tudo que você está sentindo. Inclusive, tem alguns grupos no Facebook também. Eu encontrei até o momento em inglês, que é o Copper Toxicity. Então, quem tem interesse pode procurar e entrar lá para acompanhar os relatos e tudo que essas mulheres falam sobre a DIU de cobre. E uma terceira questão, rapidamente, Karime, é que o nível da toxicidade depende muito de como estão outros minerais no nosso corpo. Então, se você tem deficiência de zinco de magnésio, que é algo super comum, gente, super comum, você vai ter mais risco de toxicidade ao usar o DIU de cobre ou ao usar os anticoncepcionais. Então, fica um alerta aí também, né? Para as mulheres que talvez passem a fazer essa relação a partir dessas informações.